Rapaz, a Helô insiste em cozinhar nesta panela. Ó mulher, deixa as panelinhas tão bonitinhas, né? É feio, não. Tu acha feia essa panelinha? Não tem a asa da bichinha. Qual panela? A depressão. Mas é a única que tá pegando a peça mesmo. Como é? Pega minhas panelas. Agora vai provar. Pega as panelas. Qual panela? Depressão. Quantas eu tenho? Tem umas quatro. E não funciona nenhuma? Não, tem uma que funciona, que eu não gosto de fazer com ela. Das quatro, só tem uma que funciona? É, não. Tem uma é grande. Fala a verdade. E tem uma grande, mas é muito grande. Vai fazer um pouquinho de comida numa dessa, mãe? Olha, tá vendo? Eu gosto dessa pequenininha. E aí, Luísa? Fala bom dia. Bom dia. Mais frio de leite não faz. É aquele nome, creme de leite. Gente, é muito lindo. É muito... Olha o tamanho, ó. O que mais? Dá pra cozinhar aqui dez quilos de panelada. Cheio de panelada. Ainda parece que o fuzil se transforma em nada, né? Que paixão. O que mais? Agora ela acha a panela aí. Tem essa que é muito chique. Mostra a tampa. E, 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 eu... E, e, eu... Ixi, mas ele tem um negócio transparente. Pra ver se tá cozido ou não. É, porque é tecnologia de ponto, mas ela só quer esta panela. Ah, mas... Olha lá, mais um, ó, galera, ó. Ó. Oi, Demi. É cheio de panela, ó. Tá vendo? Ela tentando consertar o problema da panelinha. Eu só vou usar... Aquela da... Eu vou mentir que eu também gostei daquela velhinha. A minha preferida. Eu sou clássico de danela. Os outros é tudo chique. Não importa. Gente. Ó. Ó.